Olá boys. Então, você pode ver a imagem que está um pouco diferente ai. Tô gravando o da gravurgogo pro aqui, tá ligado? Fazer um teste. Deixa eu falar pra vocês, mano. Hoje, vou logo trocar ali a zona de freio da micisola, tá ligado? E vou ver se o Igor consegue desenrolar com ela, mano Vou mandar uns graus com a montadinha em 2020 Lembrando, mano, ela tá na rifa, rapaziada É apenas R$10,00 o mundo, mano, já tá na reta final, tá ligado? Já não vende todos os números, eu vou sortear ela Vou só receber de quem tá com a foto a pagar, entendeu? Eu vou sortear ela antes do Natal, entendeu, rapaziada? Então, quem tiver interesse aí, mano, só chamar no número que eu vou deixar aqui, ó E, mano, dá um salve que a moto tá pelo, rapaziada Mano, não perde essa oportunidade não, entendeu? É isso, Igor, tá chegando ali com as horas de frio agora Agora eu vou já tirar a roda ali pra deixar naquele esquema Bala, acompanha o videão Deixa eu ver se ele vai te pegar a chave, tá ligado? Mano, não quis olhar como? Naquele modelo Deixa o like, o aspecto do canal Comenta aí qualquer coisa Com frases incentivos, entendeu? Olha a brava aí, ó Olha a brava aí Olha, mano E essa aqui, vocês querem ver igual a depenadona? Será? Apagada, hoje é... Quinta-feira, tá ligado? O que vocês quiserem aqui, mano? Vai logo chover Sexta, sábado e domingo Não é pouco, acredita? Mano, é foda, mano Quando eu queria gravar o especialzão de Natal, acontece isso Mas é isso, acompanha o videão aí Olha aí E aí Ai, tô gravando aqui, ó Tô gravando aqui eu falei só que o pessoal aqui você trocá-lo agora que a vez que você ia conseguir dar um grau nela nela será será você pega todas as motos nem testa o freio mano vocês vê com o bagulho ele nem testa o freio já manda um grausão que pode ser sensível no vídeo dele eu acho que você assistiu chegou a trazer a moto dele e eu mesmo não pá não vi a moto de rica num parque não é mas quem sabe agora que nós trocar o freio só fica mais confiante né ah vamos trocar os freios vamos segurar aqui você vai ser viciadinho ó tá logo grudando aqui ó tá logo grudando né tá travando já comprou um da rica comprei três mano segura 10 real mano o bagulho tá valendo a pena como eu tô pensando até comprar outro mano pensando comprar outro hein tá aqui isso já meias mãos velho o cara é o bruxo que disse que nem eu mano acabei de tomar banho é o que por mim acabei de tomar banho você não toma banho seu dia de sábado vai chover vai tá frio velho já não vou tomar de novo é que nem eu não tava ganhando frio não o especial só aí mano então quando é que nós ia fazer então nós tava pensando em gravar esse final de semana aí mas vai chover morreu e hoje eu já vou mandar um porque final de semana vai chover não vai ter como gravar vou gravar um hoje já vou gravar vou gravar aquele lá que o pessoal tá pedindo com o pé na embreagem o que é o cara é de 6b mano vou mandar o pé na embreagem só o grau só o grau é o pessoal perguntando quanto que paguei na mão de emprego que você pagou lá 15 15 reais em algo trocado e 17 eu já estava com o pé do galó ganha é a de ela ganha mais ganha é o segundo para os povos que vão lá em mas eu não tenho dinheiro não eu não tenho dinheiro não ah então eu compro se quiser me dá se qualquer um compra rapaziada não perca tempo não mano olha essa montadinha ah não garoto não mas quase rapa quase ah falar pra você parcero mix é a melhor moto pro grau eu aprendi no mix sabia? foi? aprendi no mix hein não consegui aprender porque não sei o que aconteceu no que? você aprendeu na bróis? aprendi de verdade eu fui na bróis eu tinha um mix mano, não consegui aprender na mix é? não, na verdade eu aprendi muito na mix eu mandava uma calada só que no papo já eu fiz de verdade mano o certo mesmo é mandar aquela lixada né que não? pica aqui ó o certo mesmo tá ligado? rapaziada quando o freio tá travando você pega uma lixa meio aqui fina tá ligado? não precisa ser muito grossa dá uma lixada no cubo aqui ó pega dá uma lixadinha na manha aqui no cubo depois você pega e dá uma lixada na lona pra não ficar essa tipo na lona tem uma cera tá ligado? coisa de errado você nem procurou também dá longa por que? vai saber ih João, não tem essa não você pediu que tinha longa? eu falei me dá longa de mix grava aqui ô filho longa de mix aí cê sabe de que tamanho que tá? porque tem 025 0600 070 só quando o cubo tá zoado seu cubo tá zoado? 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 quantos inscritos lá já? parça tá batendo 1.500 você acredita? o cara que tá gravando pra baixo deixa tu olhar aí rapaziada ligou não ele tava comando tudo errado aí ele tá prendendo tá prendendo não é porque eu tava vendo outra coisa aqui isso aqui é o que? é a vela a vela a vela? se molhar aqui não esquece o cara está só de terra nesse carro julga ah não tá bom sabe por que? lembra o chinelo todo arregaçado que eu tava? não então comprei um quer dizer minha menina comprou um pra mim e eu não quero usar ele porque é branco vai sujar tudo na moto é um precato? hã? é um precato? que? é um precato? não o que você tá falando? o chinelo é precato você não sabe não minha avó fala que é nada precato terreiro quem é que é da Bahia e fala assim que eu não sabe minha avó fala assim precato terreiro mané se pegar certinho você estouro não mas ó tem que abrir aqui você não comprou a lixa? não não comprou? é só abrir aqui e dar uma engraxada é ou sabe por que você tem que comprar lixo? não não foi mal não não ai rapaziada ó não deu pra gravar esperava aqui só pra mostrar tem que comprar aquele ali refri pra nós ó era pra colocar a graxa tá ligado? só pra eu que coloquei óleo mesmo ó agora aqui não leve pra coração viu? copio ó nossa agora já era hein já era vou terminar de montar aqui pro vídeo não ficar muito grande tá ligado? e é isso tamo junto acompanha vamos ver se vai dominar essa mix lá mesmo vamos ver mix é mix né pai toma o freio ficou meio fofo mano o bagulho não tá confiável não não sei se tem que meter uma lixa tá ligado? ai vai ser toma que rico do grau não me deu mano acho que nem vai dar pra ele mandar uns graus se tacar um mix olha hein ai volta na praça será? que fede é ele mano esquece beleza vai prae como ficou da hora o freio? acho que não pra não não dá ficou muito fofo Cuidado, velho. Não tem como sentir confiança não, né? Mas não tem como, você é louco, Samba. Tá como? Tá muito fofo, né? É, eu vou dar uma lixada depois. Somos um susto agora? Nossa, bom parou. Eu tava assistindo os vídeos. Eu tava assistindo os vídeos. Toca igual os rocãs? Toca igual os rocãs. Aí fica de fácil. Ele comeu comigo? Não. Como que ele comeu o silêncio? Sai, eu nem mentir. Aí, mo. Já comprou os 9-5. É, e você falou faz comida e a comida tá pronto. Dá um alicate aí, meu. Obrigado, mano. Infeliz, gente. Eu vou dar pra an nesse vídeo. Toca. Dá um alicatinho. Será que você vai apertar? Vou dar uma zera. Como é que o bagulho já tá? Deixa eu ver. A moto vai nem andar. E agora, filho? Ah, ficou menos fofo. Ficou menos fofo? É. Vê lá agora. Tá mais fofinho só. Só colocou o capacete pra você não confundir o Rafael com os rocãs. Nossa, ele se gelou, né? E ele chegou igual? Ele chegou. Em minutos antes eu já tava vendo logo o vídeo no YouTube com os outros, rapaz. Qual a chance que nós trolamos o Rafael agora? Nossa, mano. Não quer ir seguidor? Nossa, você que tirou meu parafug. Você é maior burro, você nunca tirou? É? Aí, rapaz. Já lembrando que essa mix está naoirse, mano. 10 real. Hoje vai branda do Natal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sai, ele tá muito confiante, não, aquele freio tava com fofo, ó E aí E aí E aí E aí E aí Não Só mandei nessa daqui ai Achei que você ia falar meiota, que ai você ia ficar sem realizar seu sonho A meiota eu nem entendi Se não dá outra xuxa mesmo Ah é, o chute tá fofo? Ô, abre a foto que dá falta andar na sua moto agora Eu já andei na mix, tá xuxa Vai lá Ai, eu falo logo, mas não se não deu a nenhum É a mesma coisa Tá ligado O nosso não deu a nenhum Vou pegar minha boca e eu vou andar Tá, tá É igual a pop É igual a pop É igual a pop, bicho meu Ela não vai saber a ideia de um engano ir pro alto também Mas não caia as pés igual a xuxa e caburada É igual a pop É igual a pop É igual a pop É igual a pop Gente, ele não pode ver minha moto na frente da garagem que ele quer andar Aí, já soltou na banca Agora ele tá confiante, agora ele rala Vocês não paravam se cagavam com você E aí, já soltou na banca Cês não paravam se cagavam com você E aí, já soltou na banca Vai É igual a.. É isso que vai ver É igual aqui É igual a maple É igual a camada É, sim É igual a camada É igual a camada É igual a camada Entendi, foi nada agora, achei que ele ia mandar um de lado, tirando de giro Achei que ele ia dar um de lado, tirar de giro Toma Eu ralo Poxa, eu nunca mandei um grão nessa moto quando eu to com ela Depois da primeira ralada, tudo muda Vai, vai Agora vai Kilometro agora Tchau Tchau